Olá, amigos do canal Tânia Moraes, Vida na Roça. Tudo bem? Hoje eu não apareço no vídeo, porque quem está em destaque é essa fruta. Vocês conhecem? Sim, a carambola. Vejam que fruta bonita. Essa aqui fiz questão de cortar para que vocês vissem. O formato dela é fantástico. Lembra, sim, uma estrela do mar. Esse formato dela é a coisa mais linda. Ou até uma flor. Bom, vamos falar um pouquinho dos benefícios da carambola? A carambola, ela possui vitamina C, magnésio, potássio, fósforo e beta-caroteno. Tem ação antioxidante e diurética. Previne a esteatose hepática, que é mais conhecida como gordura no fígado. Reduz níveis de colesterol e é aliada à proteção do câncer de fígado. Age também na diabetes, mas é contraindicada para pacientes com insuficiência renal, renais crônicos. Esses não devem consumir a fruta. É uma fruta gostosa. Por sinal, essa aqui eu já comi. Está muito docinha, refrescante. Você pode consumir in natura, como eu comi, ou ainda fazer suco. O doce de carambola, além de gostoso, é muito bonito. Imagine você cortar filetes assim, dessa forma aqui, filetada, e fica parecendo assim que você tem um doce de flores. Eu recomendo a carambola. E nós estamos num período muito favorável, porque é agora no verão que nós temos carambolas em abundância. Se gostaram desse vídeo, garantam o seu like. Comentem, coloquem nos comentários se tem aí na região de vocês. Se na casa de vocês tem um pezinho de carambola, eu gostaria de ganhar ou de comprar uma mudinha. Porque eu não tenho, mas estou doida para ter. Eu recebi esses frutos. Na verdade, eram quatro carambolas. Eu ganhei aqui do meu vizinho, porque ele sabe que eu gosto muito. Mas agora, no verão, é muito fácil encontrar. Até mesmo nos sacolões, nos mercados. Aproveitem essa fruta, que é fruta da época e que é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.